A polícia civil prendeu um suspeito de atirar contra militares da Rotam... Hum, que ruim! Que ruim, meu amigo! A polícia militar prendeu o suspeito de atirar contra militares de quem? Da Rotam! O cara que tentou atirar militares da Rotam, numa abordagem a traficantes, no bairro Alto Veracruz, região leste aqui da capital, em agosto desse ano. De acordo com o delegado, não é de hoje que o jovem preso está envolvido com o mundo do crime. Gabizinha, Miltinho, traz pra cá, carinhoso! Douglas de Freitas Borges, de 18 anos, foi preso em casa, no Alto Veracruz. O crime foi no dia 25 de agosto, quando policiais faziam buscas no bairro, depois de receberem denúncias de tráfico de drogas. Eles entraram na casa de Douglas, que, segundo os PMs, pegou duas armas no telhado e disparou várias vezes contra a guarnição da Rotam. Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu várias postagens em redes sociais em que Douglas exibe fotos de armas e comparsas. Ela é integrante da gangue conhecida como Gangue do Beco Vitória, na região do Alto Veracruz. Ele tem apenas 18 anos, então não tem nenhuma prisão anterior. Mas fatos ocorridos enquanto adolescente, tem aí fatos análogos a crime de receptação de carro, receptação de uma moto e tráfico de drogas também. Roubo e tráfico de drogas. Ó, se porventura esse boêmiozinho aí amanhecer com a cara arriscada, depois vocês vão falar que foi alguma coisa que aconteceu com a PM. Deixaram uma tarde aí, ou amanhã, uma sacola de lixo para a rua fora esparramada. O boêmio sai para a rua fora, tropeça numa sacola de lixo dessa, de uma hora para a outra cai, bate o rosto do meio-fim, não é não, Jumar? Bate o rosto do meio-fim, machuca o olho, o lado do rosto, depois vocês vão colocar a culpa na polícia. O cara atira para matar a PM. Aí depois quer que recebe o coraçãozinho, oncinha pintada, zebrinha listrada e coelhinho peludo. O cara sobe na laje, põe a arma que o cara pegou para atirar aí. Quem está comigo? O Diegão? A Dani, né? A Dani é que está trabalhando aqui, mas está lá no Cristo Redentor. Só eu que sei como é que é. Aí, olha a tiradeira e o estilingue do bodoque que ele usa para poder acariciar os PM. Aí quando o PM vai conversar com o cara, vocês querem que o PM leve bombom, sonho de valsa, cerrado de amor, crocante, batom branco, recheado de vermelhinho. É o que vocês querem que faz. Olha lá, um. Olha lá. Aí tem que colocar a mão na nuca dele, para ele não bater com a cabeça no teto do carro. Traz para mim aqui, meu Tim. Na Black Friday, será que não tinha uma barraca, não? Aqui as barracas de câmbio que cabem seis, os caras do Direito dos Humanos da Assembleia levarem o cara para morar numa ruta com ele, não? Aham. Pois é, ué. Foi a prova.